Roberto Lucena, um minuto apenas, deputado de um diário. Senhor presidente, deputado Amaury Teixeira, eu quero apenas fazer aqui um registro e render as minhas homenagens à Igreja Brasil para Cristo, no estado de São Paulo, que está reunida em sua Assembleia Estadual, em Convenção Estadual, na cidade de Campinas desde ontem, está hoje e amanhã, fará o grande encerramento da sua Assembleia, uma grande reunião que acontecerá na sede nacional da Igreja Brasil para Cristo, na Pompé, em São Paulo. Eu quero aqui saudar ao reverendo Luiz Fernandes Bergamin, presidente da Convenção de São Paulo, reverendo Orlando Silva, e em nome deles eu quero cumprimentar, quero homenagear, quero saudar a todos os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, missionárias, missionários, obreiros e líderes, e todos os membros da Igreja Brasil para Cristo em São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.